Michele tem dois filhos e como muitas mães com crianças pequenas, ela conta que passou por momentos difíceis dentro da própria casa. A primeira vez foi em relação aos comprimidos que ele pegou da minha bolsa no momento de descuido meu, que eu abri a bolsa, peguei o comprimido e fui à cozinha beber a água e deixei a bolsa em cima do sofá. Da outra vez eu não estava com ele, ele foi até o play com uma pessoa da minha confiança que trabalhava comigo e ela voltou rapidamente dizendo que ele estava um pouco se coçando. E eu levantei a camiseta, vi que tinha algumas marcas vermelhas e que em questão de 10 minutos essas marcas estavam mudando de lugar. E eu perguntei o que ele tinha feito, ela disse que tinha entrado num quarto que ficava guardado o material de limpeza do prédio. E para alertar pais na prevenção de acidentes domésticos envolvendo crianças, foi desenvolvido este jogo digital. O jogo funciona assim, a Aninha é uma criança de 3 anos que está dentro de casa e com vários produtos que podem oferecer risco à saúde dela. O objetivo é manter a Aninha longe desses produtos. Exemplos que acontecem no jogo são plantas ornamentais, que geralmente são tóxicas, então a criança vai mexer porque é curioso. Há produtos de limpeza que geralmente têm cores muito vivas e chamam a atenção, então a criança vai mexer naquilo, vai querer beber de repente. Remédios espalhados, uma série de elementos que para a gente, para um adulto é invisível, nós não percebemos que são perigos, mas para uma criança são extremamente atraentes e perigosos. Crianças de até 4 anos são as mais vulneráveis a acidentes domésticos e requerem atenção redobrada. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2015, quase 30 mil crianças nesta faixa etária sofreram intoxicações. Só em 2013, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz, o CineTox, identificou mais de 9.500 casos em todo o país. Os principais envolveram ingestão de medicamentos, produtos sanitários e produtos químicos. Para prevenir esse tipo de acidente, também foi criada a maquete Casa Segura, que imita uma casa de verdade, com sala, quarto, cozinha e banheiro. Para a idealizadora do projeto, é dentro da própria residência, onde a maior parte dos acidentes acontecem. A gente tentou colocar na casa, para as pessoas poderem ver a quantidade de produto que a gente tem nas nossas casas, como eles estão dispostos. A gente tentou colocar nessa casa, de maneira que eles não estejam seguros, por isso que a gente chama assim Casa Segura, e colocou um ponto de interrogação. Tentando reproduzir várias situações inseguras para a criança, com esses produtos, para a gente poder fazer essa discussão. Depois do susto, Michele conta que aprendeu a lição, e não dá mais bobeira com crianças em casa. Quando se fala em criança, todo cuidado é muito pouco, a gente tem que estar sempre alerta.